Sertão na Cidade, transmitido pela TV Mais, canal 22 da NET, Riverão Preto, canal 9 da NET, Sertãozinho, canal 31 UHF lá em Brodowski, e mais 30 cidades que vai por aí aí afora. Abração pra todos vocês que nos assistem, e passe esse tempinho com a gente aqui, falando de moda boa, escutando moda boa. Momentos de alegria pra sua casa, pra sua família. Obrigado mesmo. E estamos recebendo de Cravinho dois moços que cantam muito bem, com certeza vai ser um sucesso aqui hoje, que é o Ed Carlos e Leandro no Sertão na Cidade. É tarde, é quase madrugada no domingo. Com você no pensamento a insistir, e eu não durmo assim, falar contigo. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos que felizes nós passamos, se morrer dá morrer junto comigo. E ao dormir sozinho, e ao dormir sozinho em seus lençóis, abra seu travesseiro e pensa em nós, repressão que irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvir posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Vá, agora já te ouvir posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Vá, agora já te ouvir posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. E ao dormir sozinho em seus lençóis, abra seu travesseiro e pensa em nós, repressão que irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvir posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Vá, agora já te ouvir posso sonhar, vivendo a paz desse amor. Suas mãos a me apagar, vivendo a paz desse amor. Mas é uma emoção diferente, né? É, verdade. Não pode gostar, né, Pio? Às vezes gostam, não tem nada a ver, não. É, o problema é... É de Carlos e Leandro, quanto tempo vocês cantam juntos? Rapaz, vai pra oito anos, né, parceiro? Eu acho que sim. Esse ano, final do ano, agora oito anos. Ensaiado, parabéns. Quem tá acompanhando o moço do violão, muito bom, hein? Anderson Rocha, nosso violeiro, que acompanha a gente com a banda. Bacana, parabéns. Deve levar o dinheiro de tudo também, quando o pinica assim, é caro pra caramba, né? É caro. Eu falo pra sair. Nem me conta. Quando o pinica, é terrível. É de Carlos e Leandro cantaram, só liguei pra dizer que te amo. Sabe quem fez essa música? Olha, eu sei, Alain Aladinha. Você sabe? A letra não sei. Sabe? Não sei. Então vou dar uma olhinha de história. Pegou nós, pegou nós. Vou dar uma olhinha. Essa é uma composição do grande J. Longo. Agora eu vou te contar outra historinha. O J. Longo, ele é um compositor. Liguei pra dizer que te amo. Cowboy Vagabundo. Horizonte Azul é dele. E tantas outras. Ele gravou aqui. A sucessaria do Alain Aladinha antigo, tudo dele. Quando eu conheci o J. Longo, conheci através do Alain. Ele era farmacêutico em São Paulo. Morava em Mauá. Aí o J. Longo fez uma dupla que se chamava J. Longo e Santaninha. E eu não conhecia. Eu era cabação também. Isso aí foi no ano 2000. 2001. Aí o primeiro disco que eles gravaram, a música de trabalho deles, é minha. Eu sou um compositor daquele calibre. Eu estava no primeiro disco. E eu tinha a dupla com o Praense, que era um dos maiores compositor do Brasil. É até hoje, né? Está vivo, forte lá, graças a Deus. Já deve ter suas milhas e tantas gravadas. E ele escutou o repertório e falou, não, mas eu queria uma música assim, que eu ouvi em tal lugar, e eu não ia esperar que era minha. E gravou, e graças a Deus, depois hoje a dupla não existe mais. Todo dia eu mandei um abraço para ele. Ele mora em Rio Preto, tem uma rádio em Rancharia. É de Carlos e Leandro. Mas fica escutando essa veia arada. Nós contamos umas histórias aqui, que é para muito boa a dupla de vocês. Mara Gosta. E lá vocês fazem show? Como é que é a vida de vocês? Eu canto só dentro de casa? Não, não, graças a Deus a gente faz bastante casamentos, aniversários também. Toca em algumas casas noturnas aqui em Ribeirão também. Bacana. Já gravaram? Já gravamos um demo aí. Atualmente a gente vem com a música de trabalho. Hoje eu quero beber, né, parceiro? Isso aí. Hoje eu vou beber, aliás, né? Hoje eu quero beber. É a antiga que a gente gravou. É que ele gosta de... É, essa no caso agora teve participação. A gente teve até um... Tem interessante a história, né, parceiro? Que tem o Ricardo, que é o Ricardo Nunes de Cravinhos também, o companheiro compositor lá. E quem ajudou na composição dessa música foi o Reinaldo Meirelles. Também a Ana Nery e o Bruno, da dupla Bruno e Gaspar também. E tudo eles bebem, não? É. Todo mundo, gente, bebendo lá e compondo a mão. Sola Cajás. Ah, legal. Bom, eu como vou muito na igreja, já não sei fazer essas músicas, mas ainda vou... E tem uma música também que a gente vai fazer agora, que também, que é a Lua Testemunha, que é a do Ricardo Nunes, nosso amigo Leite Cravinhos, que é o compositor. Legal, bacana. Que a gente trabalha. E é o Sertão na Cidade trazendo gente boa, talentosa. Aqui passam celebridades e os que serão celebridades. Depois vocês não somem não, que às vezes falam, ah, não tinha helicóptero aí hoje, tá lá, manda buscar. Tem uns caras que estão vindo de Uber agora. Eita. Tá uma modernidade danada o Sertão na Cidade. Canta mais aí, gente. Vamos fazer a nossa música de trabalho aqui. A Lua é testemunha. A Lua é testemunha, vai ser. Vivo a procurar seu rosto na imaginação, como melodias pra minha canção. Mas nunca te encontro e já nem sei porquê. Como pôde caminhar na minha contramão. E agora me diga, por Deus, aonde está você? Quero te encontrar. Quero te encontrar, preciso te ver. Não maltrate tanto esse meu coração. Já comecei com as estrelas, já pedi pra lua. Ela é testemunha. Ela é testemunha dessa pauta sua, já me viu chorando até o amanhecer. Com ela no coração e o violão no peito. Vou levando a vida, não tem outro jeito. Mas eu sei que um dia vou ganhar você. E agora me diga, por Deus, aonde está você? Quero te encontrar, preciso te ver. Não maltrate tanto esse meu coração. Já comecei com as estrelas, já pedi pra lua. Ela é testemunha dessa pauta sua, já me viu chorando até o amanhecer. Com ela no coração e o violão no peito. Vou levando a vida, não tem outro jeito. Mas eu sei que um dia vou ganhar você. Já comecei com as estrelas, já pedi pra lua. Ela é testemunha dessa pauta sua, já me viu chorando até o amanhecer. Com ela no coração e o violão no peito. Vou levando a vida, não tem outro jeito. Mas eu sei que um dia vou ganhar você. Opa! Valeu! Parabéns, hein? Roda chonada! Roda boa! Melodia linda, letra... Certeza vai ser sucesso, hein? Deus quiser, né? Parabéns! Demais! Se o pessoal quiser acessar, a Lua é testemunha lá no YouTube, nossa rede social. E ela tem uma melodia muito boa envolvente e é uma música romântica. Nós que agradecemos, né? Dupla encaixada, dupla de sucesso. Se Deus quiser, nós vamos ouvir muito, muito falar de vocês. Essa de trabalho, você já tá tocando por aí? Como é que tá fazendo? Já, a gente vem trabalhando com ela no show. Ela teve até uma visualização no Facebook, né parceiro? Legal! A gente teve quase 300 mil visualizações. Isso aí que é bacana. Vocês estão lá no Facebook, tá no YouTube, tá em todo lado essas plataformas. Estão lá, tá lá, as músicas nós trabalham. Isso! E pra contratar vocês? É fácil, como é que faz? É fácil, é só acessar lá, contratar pelo número 16991848925. Repete. 16991848925. Enquanto você, contratante, anota o número da dupla, nós vamos fazer um intervalinho. Você vai ali, eu vou aqui e nós se encontramos daqui a pouco. Olá, meus amigos! Estamos aqui pra apresentar pra você a empresa RL Prestações de Serviço e Terraplanagem. Uma empresa que oferece a você escavação de baldrames, escavação de piscinas, terraplanagem, limpeza de terreno, abertura de vale para passagem de cabos elétricos, aberturas de valas e nivelamento de terrenos. Lembrando, a empresa atende toda a região de Ribeirão Preto e Franca. RL Terraplanagem. Olá, amigos do Sertão na Cidade. Eu estou aqui na LM Auto Center. Essa empresa que está há 11 anos aqui na Rio Maroni, com a Porto Seguro, atendendo bem e com qualidade. Toda a linha de pneus, escapamento, suspensão, limpeza de bicos, toda a manutenção do seu carro. E tem um diferencial, você vai ficar tranquilo. Eu estou aqui com o Laércio. Tudo bem, Laércio? Tudo bem, graças a Deus. Laércio, fala pra gente, pro pessoal do Sertão na Cidade, o que é deixar um carro em boas mãos? Deixar um carro em boas mãos é você ter a certeza, a confiança, que na empresa onde o seu veículo está sendo revisado, não se troca nenhum parafuso sem precisar. Esse é o diferencial da LM Auto Center. Está vendo que maravilha? Você deixar seu carro e ficar tranquilo, que o serviço vai ser feito onde precisa e vai ser feito com muita competência. LM Auto Center, aqui na Rio Maroni, com a Porto Seguro. Vem conhecer. Carro de som ou propaganda volante? Não importa. Escolha a tradição, qualidade e experiência. Vavassom, mais de 20 anos no mercado. Sua propaganda monitorada via internet. Projeto sonoro de alta qualidade. Equipe qualificada. Vavassom, atendendo Ribeirão Preto e região. É, nós estamos aqui no programa Sertão na Cidade. Já está saindo já o contra filé acebolado aqui. Daqui a pouco vocês vão ver o prato montado e vai ver como vai sair. Está aqui, tá galera, tá animado. Está aqui, tá galera, tá animado. A festa tá muito linda, não dá pra ficar parado. Está aqui, tá galera, tá animado. Está aqui, tá galera, tá animado. A festa tá muito linda, não dá pra ficar parado. Tem lugar pra todo mundo, pode vir quem quiser. Entrada é liberada, tanto homem ou mulher. A pista está enchendo de cowboy e calguel. Vai de bota e cinturão, variando de chapéu. Está aqui, tá galera. Estamos de volta com o Sertão na Cidade numa hora muito boa. Pra mim, né, que estou aqui. O Carlinho Festucci é um grande chefe de cozinha que administra esse barracão maravilhoso aqui, onde o sertanejo Caipira se encontra, bate um papo, toma uma gelada, assiste a nossa gravação e nos dá o prazer da visita. Carlinho, o que você preparou aí? Filé de frango aqui. O Denis e Renato ali, uma grande dupla que está sendo revelação também. E eu quero agradecer a presença de todos aqui, do Marquinhos, do André, a presença de todos aqui ó. A dona Sônia, a família dela, tudo que sempre nos lugares que a gente vai, ela está sempre presente ó. Eu tiro o chapéu pra vocês, sou fã de vocês. E eu só tenho a agradecer ao Peão Carreiro, o Vavá, todo mundo, a todas as duplas que estão aqui. Essa casa sertaneja aqui, como eu falei, é uma casa aberta, aqui é pura e autêntica. É diferente de vários programas aqui, não tem genérico aqui não. Nem agrotóxico, como é que diz o nosso amigo JC. Aqui é pura e autêntica, aqui você vê as coisas ao vivo e a cura. E essa casa é de vocês, viu gente? Esse é o Carlinho Festucci. Estamos de volta com o Sertão na Cidade, esse programa autêntico, uma janela de cultura que chega até a sua casa, divulgando a nossa cultura sertaneja. As coisas aqui da nossa cidade, que são feitas do nosso modo e tem o nosso jeitão. Essa é a força do interior paulista, meu amigo. Sertão na Cidade, só tem nós que faz desse jeito. E hoje recebendo Ed Cardos e Leandro, dupla boa, hein? Meu amor, ele deu cada moadão, rapaz. Aqui nós somos emotivos, a gente pega uma certa idade. Gente que igual a mulher grávida, chora à toa, mije à toa, é um problema. Escuta esses moadão então, olha que maravilha. Contratar o Ed Cardos e Leandro, o telefone vai estar aqui, é muito fácil. Fazer sucesso no seu evento, dois moços novos, bonitos, canta bem. Então não tem erro, é chamar e rebentar, não é verdade? Canta mais pra nós aí. Sertão na Cidade com Ed Cardos e Leandro. Pode aplaudir. Sertão na Cidade com Ed Cardos e Leandro. E o trem do tudo que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos olhavam, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei no seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera paizão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela, o velho catei. O trem deu partida, soprou bruscamente e ali novamente suas mãos eu beijei. Um pouco adiante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e no trem da corrida ouvia as latidas do velho sultão. O certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. E disse também, de um jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me diz, seu moço a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pás. Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma dos pais avisei. Esse como vindo, abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar como minha mala eu vendi. E pena que pena era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu amor. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. E quem gostou, bate palma aí. Cantar sucesso é bom, né? Bom demais. Aí fica fácil, né? Aí fica doido. Mala Amarela, Sossé, virou um clássico, né? Composição do grande José Caetano Herba. Meus amigos, ficamos felizes com a presença de vocês. Aparece sempre. E você que tá assistindo nós aí, ou que não tá, que ouviu falar. Que tem sua dupla, canta sozinho, tem seu grupo. Vem se apresentar aqui no Sertão na Cidade. Faz igual a Edicardo e Leandro. Vem aqui ao vivão aqui, ó. E mostra seu talento. Que aqui passam celebridades, e os que serão celebridades também. E a gente trata com o mesmo respeito. Você vai ser muito bem-vindo aqui no Sertão na Cidade. Tá certo? Meus amigos, muito obrigado. Obrigado ao Anderson ali no violão. Parabéns. Executou muito bem. Dupla muito boa. Com certeza vai ser sucesso. Vão ouvir muito falar de vocês ainda. E quando tiver o trabalho pronto, traz pra mostrar pra nós aqui. Pra nós mostrar pra todo mundo que tá assistindo. Ed, Carlos e Leandro. Vocês querem agradecer alguém que veio com vocês? Querem mandar um abraço? A gente quer agradecer a produção aí do Sertão na Cidade pelo convite, né, parceiro? Isso aí. Agradecer você, Peão. Agradecer o Garrifo. Todo o pessoal. O Vavá também é responsável aí. Aos amigos presentes também. O Leandro, mandar um abraço. Pessoal de Bonfim Paulista também. Eu sou de Bonfim, né? Ah, você é de Bonfim. É, o Leandro de Cravinos. E quando ensaia vai a pé ou não? A pé não. A canoa. A canoa. A bíblia. Agradecer o Willian também, né, parceiro? O nosso amigo que vem. Pertinho, né? O Willian Caldano, o nosso amigo que vem nos ajudando aí nas gravações. Bacana. Gente, obrigado. E eles vão cantar mais uma pra vocês. Depois que você voa embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que lhes faça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Visão progressiva. Às없as Lars Reis Noite sem luar Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Segura, bem Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que lhes faça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem luar Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia Noite sem luar Vida vazia Vida vazia Eu não aguento Olá meus amigos, estamos aqui para apresentar para você A empresa RL Prestações de Serviço e Terraplanagem Uma empresa que oferece a você Escavação de baldrames, escavação de piscinas, terraplanagem, limpeza de terreno, abertura de vale para passagem de cabos elétricos, abertura de valas e nivelamento de terrenos. Lembrando, a empresa atende toda a região de Ribeirão Preto e Franca. RL Terraplanagem Estamos aqui também com um dos sócios proprietários da empresa que vai falar um pouquinho mais para a gente. É isso aí, Jaqueline. A RL Terraplanagem é uma empresa que surgiu em 2006 e nós estamos fazendo todo o segmento de terraplanagem. Atenção você que vai construir a sua empresa, vai construir, fazer um loteamento, você que vai fazer asfalto, guias. Nós estamos no segmento de limpeza de terrenos, aterro, desaterro, curvas de nível em fazendas, açudes, tanques para peixe, cascalhamento de estrada, a construção de canaletas para alicerces, brocas, muros de arrima e pequenas e grandes obras. É só você ligar para a gente. Iremos atender a toda a região de Franca, Sertãozinho, Orlândia e Ribeirão Preto. Então já sabe, RL Terraplanagem. Olá amigos do Sertão na Cidade, eu estou aqui na LM Auto Center, essa empresa que está há 11 anos aqui na Rio Maroni com a Porto Seguro, atendendo bem e com qualidade. Toda a linha de pneus, escapamento, suspensão, limpeza de bicos, toda a manutenção do seu carro e tem um diferencial, você vai ficar tranquilo. Eu estou aqui com o Laércio, tudo bem Laércio? Tudo bem, graças a Deus. Laércio, fala para a gente, para o pessoal do Sertão na Cidade, o que é deixar um carro em boas mãos? Deixar um carro em boas mãos é você ter a certeza, a confiança que na empresa, onde o seu veículo está sendo revisado, não se troca nenhum parafuso sem precisar. Esse é o diferencial da LM Auto Center. Está vendo que maravilha? Você deixar seu carro e ficar tranquilo, que o serviço vai ser feito onde precisa e vai ser feito com muita competência. LM Auto Center, aqui na Rio Maroni com a Porto Seguro, vem conhecer. Carro de som ou propaganda volante? Não importa, escolha a tradição, qualidade e experiência. Vavá Som, mais de 20 anos no mercado. Sua propaganda monitorada via internet. Projeto sonoro de alta qualidade. Equipe qualificada. Vavá Som, atendendo Ribeirão Preto e região. Ô sertanejada que está me assistindo, domingo nós temos um encontro a partir das três e meia da tarde, aqui na TV Mais, canal 22 da NET Ribeirão Preto. É o programa Sertão na Cidade. Sertão na Cidade é um programa puro, igual a nossa música. Vamos estar recebendo artistas, batendo um papo, cantando umas modas boas. Programa para você e para a família assistir. Convido os amigos, é domingo, a partir das três e meia da tarde, aqui na TV Mais, Ribeirão. Programa Sertão na Cidade. É eu, você e um monte de artista bom que vai aparecer por aqui. Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. Mas um amigo não deixa ninguém para trás. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer. Ajude a RBV e invista no futuro de milhares de crianças. E como todos...